Música Bom, hoje é dia de comemorar a secretária aqui no Hotel Nacional. Mais uma vez, esse evento já é tradicional, né Ana Lúcia? Sim, ele é tradicional há mais de 30 anos na cidade. Nós somos, acredito, um dos únicos hotéis da cidade, né, que permanece com a tradição de prestigiar a secretária das empresas que trabalham conosco. E hoje o dia é realmente todo delas, né, você recebe elas com música, tudo muito pensado, tudo muito organizado e tudo muito caprichado, desde a decoração. Sim, a gente sempre busca, né, proporcionar o melhor. É um dia que a gente prepara especialmente e hoje a gente tem música ao vivo, temos bastante brindes, um almoço, né, assim, bem especial. E nós vamos ter também hoje o tetracampeão de canoagem, o Fernando Fernandes, que vai estar dando uma palestra, né, logo mais ele já vai estar vindo, apresentador de TV e ele também é embaixador da rede Intercity, que é a rede onde o Hotel Nacional participa. Então hoje ele vai estar aqui falando com as secretárias convidadas. O Hotel Nacional é sem dúvida nenhuma um dos mais antigos da cidade, se não for o mais antigo, né? São quantos quartos? Hoje nós temos 225 apartamentos. O Hotel Nacional, ele continua sendo o maior hotel em número de apartamentos da cidade. Recentemente, há mais ou menos um ano e meio, nós inauguramos mais 72 apartamentos. Então, por isso que hoje compõe, né, o nosso inventário de apartamentos em 225 unidades. Como você comemora o dia da secretária, a gente supõe que você recebe muito empresário, né, durante o ano todo. Nós trabalhamos, né, o público corporativo, que é o forte nosso aqui da cidade, né, mas também aos finais de semana a cidade recebe muita demanda de festas, de eventos, né, então nós buscamos atender todos os públicos, mas o que utiliza, a maior utilização durante a semana é o corporativo. Bom, mas não é só quartos, né, você tem também espaço de evento que está sempre cheio, né? Se não pedir muito tempo antes, fica fora, né? Sim, nós temos a nossa área de eventos, que nós trabalhamos com eventos corporativos, mas também com festas. Inclusive, hoje à noite, após esse evento, já vai ter um casamento. Hoje você vai servir também, além de outras coisas, uma feijoada. A feijoada continua tradicional do Hotel Nacional? Sim, a feijoada continua tradicional também, desde quando o hotel abriu, nós temos a feijoada, é um produto consagrado, né, do hotel, e ela é tradicional todos os sábados, a partir do meio-dia. Bom, gente, agora eu estou aqui com a Edna, que está prestigiando aqui o almoço das secretárias, que acontece no Hotel Nacional. Edna, você trabalha bastante com o Hotel Nacional? Sim, a gente tem um projeto da Seite Noê, né, que é o 5 de estudos da prosperidade, e a gente usa o hotel o ano inteiro. Nós trazemos pessoas para se hospedar, que vêm de fora, de outros estados. Nós recebemos alunos que vêm da região, se hospedam também no hotel. Então, a gente participa não só do evento em si, né, contrata não só o evento em si, mas também a infraestrutura toda. Gente, no almoço comemorativo ao dia da secretária aqui no Hotel Nacional, as meninas tiveram, assim, a delícia de receber o Fernando Fernandes, que é campeão, que tem uma história de vida lindíssima, e que empolgou as meninas. Elas gostaram mesmo, né, Fernando? Parabéns! Foi legal demais, assim, eu como embaixador do Intercity, né, como um atleta que está viajando sempre, pra mim, assim, estar aqui é muito importante também, que eu acho que é uma retribuição daquilo que eu recebo da rede, né, estar sempre viajando, é a minha segunda casa aqui, e trazer um pouco das palavras aí pra quem é dessa família Intercity de alguma forma. Então, assim, acho que todo mundo que estava aqui se divertiu bastante, e eu também, né, porque muitas vezes a gente acha que eu só vou trazer a motivação, mas eu estou ali trocando energia com as pessoas. E se você tiver entendimento de que cada momento pode ser uma troca de energia, e não só você dá, acho que é aí onde você consegue captar e conseguir progredir com tudo que você se propõe a fazer. Agora você vem aí com o novo desafio, é o seu programa de TV, que vai pro ar aí nas próximas semanas, me fala um pouco do programa, tudo aquilo que você já faz, você vai mostrar com imagens lindíssimas? É isso, dia 23, às 22 horas, no canal OFF, entrem lá, é o Além dos Limites, a segunda temporada, então tá linda, tá forte, intensa, coisas, desafios, assim, que nem eu acreditei que eu estava realizando, então assistam e depois vocês vêm me falar se gostaram ou não. Você está também com o quadro no Esporte Espetacular? Isso, inclusive o quadro no Esporte Espetacular, o Sobre Rodas, já está aí há três anos no ar, então agora a gente viaja em novembro para Israel para fazer novos desafios lá, então assistam também, gente, assistam que é importante essa troca aí de eu receber também, vêm saber e me falem de novos desafios, de repente vai que eu vou realizar um aí com vocês. Música 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 Música